Hoje eu tenho 16 anos de idade, e o relacionamento meu com a minha mãe sempre foi muito amplo. Minha mãe sempre foi uma mulher que conversava comigo, me explicava que ninguém podia pegar nas minhas partes íntimas, ninguém podia me tocar, que até ela também não podia, que eu tinha que aprender a me lavar, me cuidar, me expressar. Sempre foi muito assim, né? Beleza, os tempos foram passando, os dias foram passando, e quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu lembro que o irmão do meu ex-padrasta, no caso o ex-cunhado da minha mãe, ele foi passar férias lá em casa, e ele sempre ficava me olhando, eu não gostava dos olhos dele, eu não gostava do jeito que ele me olhava, eu sentia um peso, não sei, algo estranho. E aí um dia ele foi pro centro da cidade natal, da minha cidade, onde eu morava, no interior que eu morava, e ele voltou com um vestido pra mim, o que foi muito estranho, porque ele comprou um presente só pra mim, e não comprou pros meus irmãos, e na hora de me entregar, ele disse assim, pronto, agora você pode aceitar se casar comigo. E tipo, eu era criança de 8 anos, e me deu um certo nojo ele falar aquilo pra mim, mas eu fiquei calada, não falei nada pra minha mãe. Nessa mesma época, nesse mesmo dia, eles saíram pra caça, porque era uma coisa de costume da família deles, sair pra caça, e eles chegaram bem tarde, tava eu e a minha irmãzinha de 4 anos, e eu lembro que alguém chegou no meu quarto, e quando eu abri o meu olho, eu não lembro da cara, mas pelo cheiro, eu sabia que era ele, sabe? E ele pressionando as minhas partes íntimas, pegando em mim, o que eu fiquei em estado de choque, fiquei muito abalada, e aí quando ele percebeu que eu comecei a me mexer, que eu me mexi pra ver se ele se tocava, que eu tava acordada, que eu tava sentindo aquilo, ele foi pra cima da minha irmã de 4 anos, e começou a mexer nela também, e aí eu peguei, tipo, meio que acordei, assim, ele foi e saiu, e eu fiquei com muito medo dele, dele fazer alguma coisa, porque eu sabia que era errado, até porque minha mãe sempre me alertou pra ninguém tocar nas minhas partes. Ele invadiu o meu quarto à noite, né, enquanto eu estou dormindo, e pegar nas minhas partes, sendo que ele já tava com aquele olhar pesado em cima de mim, tinha me dado um vestido e falado de casamento, pra uma criança de 8 anos era muita coisa, né, era tipo, o necessário pra me deixar com muito medo. Beleza, ele foi embora, até que o tempo passou, eu não comentei com a minha mãe, porque eu nem sabia o que falar pra ela, como falar pra ela, fiquei calada, e esse cara se casou, batizou na igreja, aquela igreja do véu, sabe, tudo direitinho, e aconteceu uma obra na casa dele, e ele ia ter que passar uma temporada na nossa casa, até a casa dele ficar pronta. E quando a minha mãe falou, deu a notícia de que ele viria pra nossa casa, menina, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, comecei a falar pra minha mãe que não, não mãe, não, não quero ele aqui, não quero ele aqui. Minha mãe nem não entendeu porque que eu tive aquela reação, o que que aconteceu, e aí eu peguei e falei pra ela tudo que aconteceu, né, eu falei pra ela que se ele entrasse eu saía, e ela falou assim, filha, senta aqui, vem cá, o que que aconteceu, por que que você tá tendo essa reação, ele fez alguma coisa com você, e eu peguei e contei pra ela sobre o vestido, o olhar dele, o dia que ele entrou à noite no dia da caça, que mexeu na minha irmã, e foi um pega-vaca-pá, minha mãe teve uma briga muito feia, foi discutir com meu padrasto, meu padrasto, claro, né, sem acreditar que o irmão poderia fazer algo do tipo, foi defender o irmão, acabou perdendo o casamento, porque minha mãe se separou dele, minha mãe não quis manter o relacionamento, e ela se separou, ela fica muito bem sozinha, e me provou, minha mãe me provou de que ela conseguia conquistar as coisas dela, ela continuou a faculdade, formou em pedagogia, comprou uma casa, tem carro, hoje eu sou casada, tenho os meus filhos, eu sempre falo com os meus filhos, eu converso com os meus filhos, eu dou o mesmo exemplo que a minha mãe me dá, sabe, falo abertamente, falo rasgado, explico o que tem que explicar, defendo quando tem que defender mesmo, não passo pano pra agressor, não confio em pessoas, por mais que eu ame muito, por mais que seja pessoa que, tipo assim, sabe aquela pessoa inimaginável que você olha e fala assim, não, essa não seria capaz? Pois é, até essa pessoa eu não coloco minha mão no fogo, porque é desse jeito, são exatamente essas pessoas que praticam a agressão, e o abuso infantil, dentro de casa principalmente, né, doméstico, então a gente tem que ter essa alerta, tem que ter esse cuidado, e eu conto essa história assim, com orgulho da atitude da minha mãe, e com exemplo pra outras mães também, porque infelizmente a gente vê muita mãe defendendo, padrasto, defendendo família e não fazendo nada pra poder proteger aquela vida que se chama filha, e fica de exemplo pra maioria das mães, porque hoje eu como mãe, eu quero com certeza repetir esse ciclo da minha mãe. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Abuso sexual é crime, se você não tem quem confiar e não tem como pedir ajuda, diz que sem, denuncie, não fique calada, você é vítima, o agressor precisa pagar pelos erros e pelas dores que ele comete por aí, pelas vidas alheias, e muito parabéns pra essa mãe, que fica de exemplo pra outras mães também. falar de educação sexual pro seu filho não é ensinar sexo pra ele, é ensinar ele a se proteger porque o corpo é dele, e ninguém tem autorização de tocar. Só assim, só explicando pra criança o que é o corpo, ela vai saber como se defender se alguém tocar no seu corpo. Tá bom? Então deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, e também me mande sua história pelo direct do Instagram, ou pelo Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri